Gente, aqui do Paredão, quem vai falar sou eu pras mães. Feliz dia das mães. Ô, Ricardo, quem deu meu presente que você falou que ia me dar? Eu tô aqui do Paredão e você não vem? Eu vou agora. Tu comprou? Essa aí foi a Marli que comprou. Ah, foi a Marli, não foi você? É porque não tinha rosa vermelha lá, não quero te dar nada, não. Aonde você ia comprar rosa vermelha? Lá no Shop Leblon, mas aí não tinha ninguém vendendo. Tá, Feliz dia das mães. Ô, meu Deus, e aqui é o quê? Caixa de bombom da garoto. Da garoto? É, você já tá magra já, você já emagreceu, você já emagreceu. Abre aqui, tira esse papel aqui, menino. Gente, que coisa linda, uma rosa vermelha. É. Poxa, e ele comprou pra mim? Aqui pra jogar fora. Poxa, você disse que ia me dar, né? Olha, peraí, calma, pega direito de uma rosa. Você me deu um susto. Onde eu boto essa rosa vermelha? Eu deixo um leque, essa caixa aqui, que você vai só olhar, não vai comer. Que engorda. Engorda? Onde eu boto essa rosa vermelha? Peraí, onde você bota, você vai me dar aqui na frente das gómeras. Oi, Ricardo. Oi, tudo bem? A filiasta tá aí, viu? Tudo bom. A minha mãe tá abrindo. Eu tô abrindo. Bombom mesmo, ele bem que ele disse que ia me dar. Abre o presente já. Uma caixa de bombom da garoto. Que vai abrir a você. Olha, que máximo, gente. Para não fugir a rotina, bombom garoto. E agora? Vai fugir da rotina. Rosa vermelha. Ô, meu Deus, obrigada. Só isso. Só, só, só. Deu um abraço. Vou te dar, então. Ô, meu Deus. Nem feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Nem dizer que me ama. Feliz dia das mães. Eu te amo.